E aí nada melhor que a gente trazer um convidado de dentro do América, zagueiro Anderson, tá se destacando bastante desde que entrou ali, o Bauerman teve um problema de contusão, ficou fora, o Anderson entrou e não saiu mais, tá fazendo aí boas partidas pelo América, Anderson, muito prazer em te receber nos donos da bola, fala pra gente como é que tá sendo aí esse período, já sabendo que não tem jogos, treinamentos, intensificar, o que o Lisca tem passado pra vocês, boa tarde. Boa tarde a todos, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, desde já mandar um grande abraço pra nação americana, cara assim, é um momento complicado, um momento difícil, não só no cenário do futebol, vamos dizer assim, no Brasil inteiro, no mundo no geral, por conta de tudo que está acontecendo pela pandemia, mas a gente tem seguido todas as regras, mas a gente sabe que é um momento muito difícil, mas a gente tenta trabalhar esses dias que o campeonato deu uma pausa, para que a nossa equipe possa melhorar ainda mais nesses jogos que ainda faltam no resto do Campeonato Mineiro. Romit, faz a sua pergunta para o nosso convidado, Anderson Zagueiro do América. Anderson, boa tarde, prazer em conversar contigo, tê-lo conosco aqui nos donos da bola, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua carreira, porque talvez poucos se recordem, também, mas eu acho que a minha memória não vai me trair nesse exato momento, você teve uma passagem pela base, né, do Atlético por um bom período, e aí chegou ao América depois de jogar no time de Sub-23 do Bahia, né, e ter ido bem por lá. Agora chega ao América e se torna um titular, podemos dizer assim, não só porque o Bauman tinha se lesionado no ano passado, mas porque quando você entrou, realmente você não abriu mais espaço para o retorno do Bauman, tamanha a segurança, a solidez do sistema defensivo do América. Você é muito jovem, né, e queria que falasse um pouco desse período aí, né, vai disputar uma Série A agora, acredito que pela primeira vez na carreira com o América, mas já não é a primeira vez aqui em Minas Gerais, né? É um prazer estar falando com você, obrigado aí pelas suas palavras. Cara, assim, é, por todos os momentos, né, a gente sabe que na carreira do atleta tem momentos altos e baixos, né, a minha trajetória, como muitos atletas no cenário do futebol brasileiro, é no começo com muita dificuldade, né, lá em Sergipe, no interiorzinho chamado Lagarto, né, que tem mais ou menos uns 90 mil habitantes, só que eu não moro na cidade, moro num bairrozinho chamado Brasília, que tem mais ou menos de 8 a 10 mil habitantes, e aí surge a oportunidade de poder ir para a confiança, né, através do meu irmão, que foi o primeiro que eu, e de lá eu pude, em 2015, vir para o Atlético Mineiro, né, Clube 20. Até conheço alguns atletas, né, que hoje ainda estão lá, no caso o Gabriel, fazer dupla finalizar com o Gabriel, é, e hoje retornei a Minas Gerais, né, vestindo a camisa do América. Para mim é uma grande, uma grande honra, né, estar vestindo esse manto, é, muito bacana estar aqui em BH novamente, é, de poder mostrar o meu trabalho, de poder mostrar a minha qualidade, de poder mostrar que eu posso ajudar o América a crescer ainda mais no cenário do futebol brasileiro. Graças ao evento dando certo, acredito que o nosso grupo é um grupo muito, é, muito enxuto, né, muito qualificado, mas a gente sabe que a gente tem que se superar a cada jogo, né, a temporada passada nos mostrou isso, a gente fez uma grande campanha, né, no Campeonato Brasileiro da Série B, na Copa do Brasil, mas esse ano novamente a gente tem que mostrar que aquilo que a gente fez na temporada passada não foi em vão, né, não foi um acaso e nosso grupo está muito ciente disso e a gente sabe que temos muito a melhorar nessa temporada. Vinícius Grisci. Ô Anderson, boa tarde, prazer ter você com a gente aqui no Donos da Bola. No ano passado, sem dúvida, a defesa como um todo, né, o sistema defensivo do América foi um dos principais destaques do time, né, o próprio Lisca chegou a reclamar um pouco do desempenho ofensivo ali mais na reta final da Série B, mas a defesa sempre mostrou muita solidez, inclusive nos confrontos contra os times mais fortes, né, contra os adversários de Série A que o América teve na Copa do Brasil, ainda assim a defesa se mostrou muito sólida, né. A gente sabe que esse ano vai ser um ano mais difícil para o América mesmo, em termos de competição, por conta da Série A do Campeonato Brasileiro, o quão importante você acha que vai ser manter essa concentração, essa capacidade de se defender, que o América mostrou no ano passado e ainda dentro disso o impacto dessa possível saída do Messias, dessa provável saída do Messias, nesse desempenho defensivo do América aí para esse ano? É prazer estar falando com você, mas cara, assim, eu acredito que o nosso grupo é um grupo que a gente se uniu muito, né, mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que o América tem, que o América enfrenta, né, mas a gente se uniu, a gente se fechou dentro de campo, para que a gente pudesse alcançar coisas grandes, né, durante a temporada que passou. Como você bem frisou, né, nos confrontos, praticamente nos confrontos diretos, na briga pelo título, né, a gente conseguiu desbancar os adversários, né, conseguimos não perder para o Chapecoense, que foi nosso principal concorrente na busca pelo título, né, e eu acredito que a temporada passada não serviu de muita aprendizado, em alguns momentos, serviu de lição, né, para que a gente, essa temporada não possa repetir os mesmos, os mesmos erros, né. Quanto à saída do Messias, né, a gente sabe que estão em andamento as negociações, mas não cabe a nós poder decidir, né, a gente espera que seja melhor para ele, que seja melhor para o América, se ele ficar ótimo para a gente, vai nos ajudar muito, a gente sabe que é um grande jogador, tem uma história muito linda aqui na América, mas se ele for ter que sair, é que ele seja muito feliz e que siga a vida dele, né, em outro lugar aqui, tenho certeza que o América também vai estar bem servido de zagueiros aqui nessa temporada. CJ, faz a sua pergunta, então, para o nosso convidado, Anderson, zagueiro da América. Ô, André, vou aproveitar e vou fazer duas em uma aqui, pedir licença aos amigos aqui, como fiquei por último, então, vou fazer duas. Anderson, prazer em receber você no Danos da Bola, parabéns pelo trabalho realizado. Primeiro, eu queria... O microfone sumiu? Ah, tá, então vai lá. Encaixado aí com o Bauman e Messias e você tem uma rápida adaptação. Então, essa é a minha primeira pergunta, o que você acha que se deve a essa rápida adaptação? E a segunda, nós não vemos o América tomar muitos gols, é um time muito compacto, esse jeito que o Lisca joga, que ele arma o time, expõe menos os zagueiros, as derrotas não são elásticas, né? Então, você acha que esse time compacto que o Lisca coloca uma marcação desde lá da frente facilita pra vocês lá atrás? Boa tarde. Boa tarde, prazer em ter falando com você. Cara, assim, minha adaptação na América, eu cheguei, sabia que era um clube família, né? Como muitos falam, mas realmente tinha mesmo. E dentro de campo, no dia a dia de trabalho, eu procurei me adaptar o mais rápido possível. Logo quando eu cheguei, acho que na minha segunda semana, o professor, o Jéssica, preparador físico do clube, me perguntou se já estava adaptado, conhecido os meninos e tal. Falei, cara, o grupo é muito bom, o grupo, ninguém tem vaidade, claro que vai ter um ou outro, mas nosso grupo é um grupo muito unido, os caras se respeitam e a minha adaptação, graças a Deus, passou muito por isso. E ter principalmente a paciência, né? Poder esperar seu momento, poder esperar sua hora. Eu acho que três anos, ou mais ou menos dois anos atrás, eu pecava um pouco nessa questão de poder esperar o meu momento. Acabava tomando decisões precipitadas de poder não esperar e sair de algum clube que eu tivesse. E esse ano foi totalmente diferente. Mas eu cheguei, né? Sabia que tinha o Messi, não estava o Messias, né? Estava o Baum e o Karl, né? Lucas Karl, que acabou saindo para Portugal. Depois houve o retorno do Messias. Eu sabia que minha oportunidade ia chegar, eu tinha que esperar, tinha que saber esperar o meu momento. Graças a Deus apareceu. Respeito muito o Baum, o Messias, todos os zagueiros que estão no grupo, né? Mas eu acredito que a minha hora chegou e eu só tenho a agradecer a Deus por isso e, consequentemente, poder ajudar o América a conquistar coisas grandes dentro do cenário do futebol brasileiro. A sua segunda pergunta, a questão do nosso grupo, né? Nosso time ser muito compacto. Acho que deve muito ao nosso dia a dia. Acho que é um dia a dia muito sadio, um dia a dia muito brincalão, mas na hora de trabalhar, a gente trabalha. O Ulisse, que na hora de brincar, ele brinca, tem um jeitão de folclore e tal, mas é um cara que nos cobra muito na hora do trabalho, na hora da concentração. Na hora de brincar, também brinca às vezes com a gente. Mas eu acho que desde o Rodolfo, né? Lá na frente, começa a nossa marcação. Nosso grupo, nosso time trabalha muito compacto, com toda a comissão que fica no dia a dia. A gente vem evoluindo cada vez mais para poder sufocar os adversários. Sabemos que não é fácil, né? Todo jogo você não vai conseguir manter uma pressão muito forte. A gente sabe que tem que trabalhar também no bloco médio, bloco baixo, saber explorar as circunstâncias do jogo. Mas graças a Deus vem dando certo. Graças a Deus, a gente vem conseguindo bons resultados. Eu acho que a última derrota que ficou possivelmente mais engasgada, vamos dizer assim, para a gente foi a derrota para o Palmeiras, né? Em casa, no nosso melhor momento do jogo. Foi quando a gente tomou, acho que, dois gols, né? Do Palmeiras. Então, mas eu acredito que nessa temporada, nossa equipe vai conseguir almejar coisas grandes. Aprendemos muito, né? Na temporada passada. E que essa temporada a gente não repita os mesmos erros. Anderson, agradecendo novamente a sua participação aqui nos Donos da Bola, a gente tem um quadro aqui que se chama Leitura de Jogo. Nossos comentaristas analisam alguns aspectos do time. Vou pedir para você acompanhar essa leitura que o Léo Gomid preparou sobre a saída de bola do América no clássico contra o Cruzeiro, porque, claro, os zagueiros têm uma participação importante. Então, eu queria que você acompanhasse para depois falar se o Gomid está no caminho certo, se é mais ou menos por aí mesmo. Mas se tiver que cornetar, pode cornetar, hein? É, pode cornetar, é livre. Fechado. Pode vir para cá, Gomid, faz aí a leitura de jogo com a análise do Anderson, que vai ser figura marcante. Responsabilidade aumenta, né, André? Teremos aí depois o Anderson de Lorenzi, então, dando o aval dele com relação à leitura de jogo. André, o Liska, depois da entrevista, na entrevista coletiva depois do jogo contra o Cruzeiro, né, falou a respeito de mudança estrutural e troca de funções de jogadores no time nesse clássico do último domingo. Aqui é um jogo contra o Guarani, Guarani também do Felipe Conceição no ano passado. A gente percebe aqui que o América está se estruturando para iniciar ali a construção, para fazer a organização ofensiva, né? Os dois zagueiros dentro da área, pelo lado esquerdo aqui, inclusive, está o Anderson, o Messias pelo lado direito. Os dois laterais, né, nessa partida jogou o Sávio, né, e pela direita o Diego. Aí nós temos aqui, com o círculo vermelho, para destacar o Alê, porque o Alê, nesse jogo contra o Guarani, ele ocupou uma zona mais intermediária, para fixar a marcação dos médios da equipe do Guarani, para ser uma opção de passe entre linhas, mas não trabalhando tão próximo ao Sabino, como fez no jogo do último domingo, e também tão próximos aos zagueiros, para ser uma linha de passe e ajudar no que a gente chama da primeira fase ali de construção, início de construção. E nós vemos que os três atacantes estão ali contra os quatro zagueiros da equipe do Guarani. Ou seja, o América tem aqui sete jogadores, né, de linha no campo de defesa e os três ali praticamente já no campo ofensivo, mas atenção ao Alê. Agora a gente já vai para o jogo do último domingo. Nós vemos que o América se estruturou praticamente num 4-2-4, para atacar, e empurrou quatro jogadores contra a última linha de defesa do Cruzeiro. E olha o Alê onde está, muito mais baixo, no início da fase de construção. Aqui o América num 4-2-4, pode dar um pause rapidinho, né, o América com os quatro jogadores da linha de defesa, Sabino e Alê em zona aqui intermediária, e à frente atacando os quatro jogadores, mas o Juninho, que não está aparecendo na tela, fez um papel praticamente de ponta direita, quando o América iniciava as jogadas ofensivas. O Toscano com o Gustavinho se revezando, quem abria pela esquerda e quem vinha ocupar o espaço nas costas dos volantes da equipe do Cruzeiro e também dos meio-campistas da equipe do Cruzeiro, para que atrair a pressão. E como os zagueiros do América têm muita qualidade no passe vertical, né, para quebrar linha, para dar profundidade, para fazer o time progredir no campo, a pressão do Cruzeiro mal ajustada fez com que várias vezes o América conseguisse progredir no campo. Por quê? Esse lance daqui a pouco vai ter sequência, a gente vê que o ajuste da pressão do Cruzeiro está distante, né. Olha o Ruschel, a distância que ele tem para o Sabino, que é quem vai receber a bola. Muitas vezes, por conta da presença do Alê, o Ruschel não sabia se marcava o Alê, se vinha no Sabino. E como o Marcelo Moreno dava pouca pressão nos zagueiros, o Jackson ficava na dúvida. Se marcava o Sabino, se vinha pressionar o zagueiro, porque o Marcelo Moreno não tinha conseguido fazer essa pressão e o América sair em velocidade. Passa entre linhas para o Toscano, Sabino facilmente, sem pressão, faz o América progredir e assim que chegou no campo de ataque, aí sim tenta acelerar o jogo. De novo, passe nas costas do volante do Cruzeiro para o Marcelo Toscano. O América tem vários jogadores próximos à bola, consegue recuperar e aí não vai ter um cruzamento, não vai ter uma sequência ofensiva, mas olha como consegue sair de trás. Olha o Bauman, com tempo e espaço para fazer o time progredir. O Moreno não fecha a linha de passe para o Sabino, ou seja, um passe que vence três jogadores do Cruzeiro e faz o time do América progredir. Tempo e espaço para girar e achar o Marcelo Toscano nas costas do volante. O Cruzeiro tem seis jogadores nesse lado do campo. Quando o Toscano avança, o América praticamente tem igualdade numérica contra a última linha do Cruzeiro, mais um passe aqui pro Rodolfo e ele sofre a falta. Essa presença do Alê baixando para construir gerava dúvida no time do Cruzeiro. Como eu falei, o Marcelo Moreno fisicamente não tem muita pressão onde define jogar o América para pressionar um dos zagueiros. Obrigava o Jadson ou vir em um dos zagueiros ou ficar na dúvida se ia no Sabino. Como ele tem essa margem de dúvida, sobra um jogador livre. É porque o João Paulo não vai conseguir fazer o domínio porque a bola foi longa demais. Mas se ele domina, tem todo o campo para progredir em cinco contra quatro. De novo, o Bauerman tem espaço para fazer a ação. Marcelo Moreno pressiona pouco. O Jadson está na dúvida se vem no Bauerman ou se fecha o Sabino. Foi driblado. O América consegue progredir. Acha o Alê nas costas do Alan Ruschel. E de novo, o Alê com tempo e espaço para tocar para frente, para fazer o time ser vertical. E o América vai construindo a jogada. De novo, Sabino tem tempo e espaço para fazer o América jogar. João Paulo vai achar um passe entre linhas, só que ele vai sair ruim e não vai encontrar o Alê. Se esse passe entra no Alê, ele está de frente para a área do Cruzeiro. Mais um passe entre linhas. De novo, dois jogadores fazendo dois contra um contra o Adriano. E o América progride e ali sofreu a falta o Juninho. O América com quatro jogadores no campo de defesa. Os dois volantes, Sabino e também o Alê. E a capacidade de construir e tentar encontrar o jogador que flutua nas costas do volante para fazer a progressão. Aqui está o Anderson. Capacidade de construir. Espera o momento certo para acelerar. E aí quando vê que a linha de passe para o Alê está aberta, passe vertical, vence os jogadores. O Gustavinho já está posicionado nas costas do Adriano. E aí o América faz o quê? O Jadson está na dúvida. Pressionam o Alê ou vão no Sabino? Na dúvida, já recebeu o passe nas costas dele. E o Gustavinho tem capacidade de fazer a construção, abrir e provocar o Cruzeiro ter que correr rápido para a área dele. Mas o cabeceio não sai. Esse lance, se eu não me engano, é o gol do América. E aqui é a questão de troca de funções que fala o Lisca. A gente vê que o Alê, por enquanto, ele está aqui. Ele fez um sinal para o Joseph. Joseph, vai embora. Eu trabalho aqui como se eu fosse um lateral dessa vez. E o América tem quatro jogadores contra a última linha do Cruzeiro. Ou seja, sempre com quatro jogadores espelhando a última linha do Cruzeiro e esperando o momento para acelerar. Olha o Bauerman. Sem pressão. Acha o passe entre linhas. Aqui o Juninho sofre a falta. Jogado agora semelhante ao gol. Se o Alê estava lateralizado naquele lance para o América construir, agora ele faz a mesma coisa. Fala para o Joseph. Espeta, Joseph. E aí o Juninho vem um pouco mais para dentro. O Toscano fazendo, às vezes, do Alê ao lado do Sabino aqui. Ou seja, troca de funções. O Alê trabalhando como se fosse quase um lateral direito. Um 4-2-4. O Cruzeiro está até bem compactado. Tem 21 metros aqui entre o Marcelo Moreno e o último jogador da linha defensiva do Cruzeiro. Mas o quê? Sem pressão na bola. Compactado, mas fechando pouco as linhas de passe. Sabino acha o Juninho. Juninho acha nas costas o Adriano. O Toscano, aí a jogada, a polêmica se houve impedimento ou não. Mas o gol do Joseph. Então, como a capacidade construtiva do time do América, dos zagueiros, encontrando o espaço entre as linhas do Cruzeiro, foi favorável para construir a vitória no último domingo. E aí, Anderson? Foi parecido com a preeleção do Lias, que é mais ou menos por aí. E como é que é esse treinamento para que vocês, zagueiros, participem da construção das jogadas do time do América? Olha, eu não queria puxar saco não, mas ele foi perfeito, hein? Já dá para, quem sabe, começar um curso aí de ser treinador. Mas ele foi perfeito. Foi bem demais. Até porque, praticamente, 90% do que ele citou aí na saída de jogadas do América, né? Foi o que, praticamente, o Liska passou para a gente, né? Mudou a forma do time jogar, colocou outros jogadores em outras posições. E isso nos deu muitos espaços nas costas dos médios do Cruzeiro, né? Dos volantes. E isso, quando a gente chegava com a bola de um lado, a gente tinha, praticamente, o outro lado livre, né? Que era nas costas do médio oposto. Então, isso nos deu, com o Toscano e o Gustavinho, um espaço maior de construção, né? Com a saída do Eduardo, com a minha saída, o Sabino também, que fez um excelente jogo, né? E achando esse passe vertical, é uma coisa que o Liska, o Cauã, né? Eles nos cobram muito, o máximo também, para que esse primeiro passe seja o passe inteligente, né? O passe para frente, o passe entre linhas, para romper linhas. Porque, se a gente conseguir esse passe entre linhas, ou nossos atacantes poder levar o máximo possível o sistema defensivo do nosso time adversário, a gente vai ter mais espaço. A gente achar entre linhas, ou possivelmente, a gente conseguir trazer a bola no arrasto, né? E isso contra um atacante, como no caso foi com o Marcelo Moreno, né? Ou seja, que a gente tenha vantagem, ou não. Então, mas no arrasto também nos dá a possibilidade da gente poder achar o passe entre linhas mais na frente, e principalmente nas construções da jogada. Olha, Anderson, só para não te deixar sem uma pergunta difícil, já despediu do Ademir e do Messias, ou ainda não tem nada definido? Cara, ainda não, ainda não me despedi deles, não. Até ontem eles estavam com a gente, né? Trabalhou com a gente ontem, normalmente. Ainda estão definindo, nessa parte a gente deixa para a diretoria, né? Poder resolver que seja melhor para o América, que seja melhor para o Ademir, que seja melhor para o Messias, e que todo mundo possa ser feliz nessa possibilidade, né? Tá certo, muito obrigado, viu Anderson? Sucesso aí. Diga, CJ. Não, só para perguntar ao Anderson aí, vendo essa leitura de jogo do Gormid, então, hoje no futebol fala-se muito em falso nome, né? Falso nome. O Liska chegou para o Juninho e falou assim, você vai ser um falso Ademir? Foi isso que o Juninho fez lá? Foi um falso Ademir? Ele tentou ser um falso Ademir, né? Só que ele não conseguiu muito, porque Ademir joga demais, né? Ademir arrebentou na temporada passada, foi importantíssimo para nós, né? Mas o Juninho é nosso capitão, um cara muito inteligente, é um cara que puxa o time, é um cara que tem um pulmão, corre demais dentro de campo, e nos ajudou muito também nessa função, né? Nessa inversão de jogadores, né? De ele abrir, botar o pé na linha, aí o Ale vem um pouco para dentro, o Jôssef botar, poder afundar mais em cima da linha defensiva do Cruzeiro e ele vir para dentro para receber entre linhas. Ele fez um excelente jogo também. Eu acho que foi mais a estratégia da nossa comissão técnica, a gente acreditou, né? No que o Liska nos passou, a gente conseguiu sair com um bom resultado. Não só o resultado, mas a gente saiu tranquilo, saímos conscientes de que a gente fez um bom jogo, né? Legal, Anderson. Muito obrigado, sucesso aí na sua carreira, que seja uma bela temporada para você e para o América. Eu que agradeço o convite, né? A oportunidade de estar aqui participando com vocês, para mim é uma honra, né? E desde já é agradecer que Deus nos abençoe, né? Que a gente possa se livrar quanto antes dessa pandemia, né? De tudo que a gente vem vivendo aqui no nosso Brasil.